Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu não tô trazendo nada assim, né, pro canal. Esse vídeo de hoje é um vídeo de apresentação e inscrição, que eu tô participando do desafio Meliluz, o 2, pois é. Nesse 2 eu tô participando, então eu vou tá explicando pra vocês o que é Meliluz, como funciona e eu vou tá me apresentando um pouco pra vocês. Então, eu vou começar a falando o que é o Meliluz. Então, vem comigo! Vamos lá! O Meliluz é a maior empresa de cashback do Brasil, pois é. Usando o Meliluz, você pode comprar em diversas lojas e receber de volta a parte do valor que você gastou nas suas compras. É dinheiro de verdade, gente. Não é aqueles aplicativos que você vai receber dinheiro de volta, mas nunca recebe. Esse você recebe, sim, é de verdade. Você pode sacar ele para sua conta corrente ou para poupança, tá bom? Então, qualquer conta que você tiver, você pode tá sacando. E você deve tá se perguntando aí, mas, Keyla, de onde vem esse dinheiro? Pois é, eu vou responder. É uma resposta bem simples, gente. As lojas pagam para o Meliluz, tá fazendo, anunciando, né, propaganda, anunciando as lojas deles, né, os produtos. E o Meliluz divide essa grana com você. Pois é, eles estão dividindo a grana com você. E é de graça, viu? Vocês não pagam nada, nem para transferir, nem nada, tá? Você não precisa pagar para usar o Meliluz, você não precisa pagar para sacar o Meliluz, não desconta nada, não paga nada, tá bom? E agora que eu já contei para vocês o que é o Meliluz, eu vou começar o meu vídeo de apresentação. Eu sou a Keyla, eu tenho 21 anos, moro em Santa Isabel, está de São Paulo, e o meu canal é o Ketuber, tá? E o que que eu posto no meu canal? Qual é o conteúdo do meu canal? O conteúdo do meu canal são playlists de músicas, tá? Coreografias de dança, receitas, vlogs, tags, dicas, né, de alguns produtos que eu uso, meus queridinhos, dicas de qualquer coisa, assim, que vocês estão pedindo, assim, eu vou divulgando, né, falando, vou dando dica, e também no meu canal eu posto desabafo, né, de algo que aconteceu, assim, comigo ou não, e tem um pouco de tudo no meu canal, né? E qual é o meu sonho? É, qual é o meu sonho? O meu sonho é construir a minha família, ter a minha casa própria, ver o meu canal crescendo, e quais são as minhas dificuldades? Minhas dificuldades em relação ao canal, é simples, é sobre a câmera que eu filmo, né, os meus vídeos que eu filmo pelo celular, então a câmera não é muito boa, a resolução também não fica muito boa, e então o vídeo não fica muito bom, então eu tenho uma dificuldade em gravar. E também a minha outra dificuldade é em relação à edição dos vídeos, porque eu tenho que editar pelo celular, aplicativo do celular, então não fica tão bom assim, né, e não tem, não fica profissional, né, igual os outros youtubers, por quê? Porque não tem esse, o único que eu consigo usar, porque dá pra usar no meu celular, não tem aquelas edições de deixar uma parte que você errou, colocar preto e branco, sabe, colocar o vídeo, assim, em vlog, sabe, quando você tá lavar a louça, colocar rapidinho, então não dá, então não fica aquele vídeo legal, né, então eu tô quebrando o galho com eles, por enquanto. Então, o certo seria ter um notebook, né, pra poder editar e tal, mas não tem, tem que ser pelo celular, então essas, pra mim, essas são as minhas maiores dificuldades. E por que que eu decidi participar do Melius, do desafio Melius 2? Porque eu gosto de, de estar participando de promoções de internet, desafios, né, E pra mim, eu tô vendo esse desafio como uma grande oportunidade, né, pra vocês estarem conhecendo mais o meu canal, pra vocês estarem conhecendo mais o meu trabalho, né, o que eu gosto de fazer aqui no canal, os meus conteúdos, pro meu canal também tá crescendo, né, e esse desafio, ele também motiva a gente, né, a tá buscando mais, a tá, né, é, como que eu vou dizer, a tá se esforçando mais, se dedicando mais, mesmo que a gente se dedique bastante, através desse desafio, a gente vai se dedicar mais ainda, então ele motiva a gente, né, então foi isso, por isso que eu decidi participar. E agora eu tenho uma novidade pra vocês, é você aí que tá me assistindo, eu tenho uma pergunta pra você. Você gostaria de ter um iPhone X? Hum, sim? Ah, então eu vou contar pra vocês uma novidade. Pois é. Se você for agora, aqui na minha descrição desse vídeo, apertar no link do Maniluz e votar em mim, você vai tá concorrendo um iPhone X. Sim, é só isso. Tá vendo como é muito fácil? Vocês vão tá me ajudando e ajudando vocês. É, se você votar em mim, você já vai automaticamente tá concorrendo a um iPhone X. Como assim? É, eles tão dando um iPhone X pra quem tá participando em votação, né? Se você votar em mim, você ganha um iPhone X. Gente, que lindo! Você vai ter muita chance de ganhar, né, que eu vou ficar aqui torcendo pra você, pra você poder ganhar esse iPhone X, porque você me ajudou, então eu também vou ajudar você torcendo aqui pra você. Então, não perca essa chance de levar o iPhone X pra casa. Vai aqui na descrição do vídeo, entra lá, aperta no link e vota em mim, que você vai tá concorrendo ao iPhone X, tá? E isso não é mentira, é verdade, tá bom? E na primeira edição, né, no primeiro, várias vezes a gente ganhou prêmios, né? Então, você também pode ganhar agora na segunda. Então, não perca essa chance, tá, gente? Volta lá e ganha o seu iPhone X, né? Concorre, porque você vai ganhar, que eu tenho fé que você vai ganhar. E você vai tá me ajudando, né, ajudando o nosso canal, pra ele tá crescendo mais, né, pra ele tá melhorando, né? Então, eu vou contar com o seu voto e vou ficar aqui torcendo pra você ganhar esse iPhone X, ok? Então, não esquece de entrar aqui na descrição, apertar o link e votar em mim, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber a novidade. E é isso. Boa sorte pra mim, boa sorte pra vocês e um beijo enorme. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!